Música Governo lança Jardim Memória Viva e o Centro Nacional chega. Pão! Ministro de Justiça, Tiago Sarmento representa o Primeiro-Ministro para o lançamento do Jardim Memória Viva e o Centro Nacional chega. Tiago Sarmento, Jardim Memória Viva e o Centro Nacional chega. Rai Memória Murug Barak e o Ex-Prisoneiro Político Sirasoro durante o Fundo da Libertação Pátria, Tambane precisa preservar a memória hirakne a tua geração de irmã Bela-Ratene. Lourão hirto dezembro, há essa data histórica para o Timor-Leste Tamba e a Loura Indane, há essa música ou encolhia a indonesia da invasão do Timor-Leste. Duni Ita, Tiru Ita, Timoró, e está aqui do que sabe o fogo. Consequência é essa invasão, mas o que resulta é um baracteiros. Mate, Hamlaha, castigo de esterra, Dado. Durante Timoróno do Recim-Ratene, Dado o Siroi é uma estruturação, tratamento desumano, não é uma estruturação de liberdade, não é uma loja de ser humano. Memória Murug, a Italiana, não é um barato de ser humano, mas também precisa preservar a divina, não é uma loja de memória, mas uma loja de sua geração, a outra voltas. Não é uma nação independente, não é soberana, tem que saber, que se mexa, ele há, ele há, ele há, para a história da história passada. Pode projetar o futuro, ele vai na Bela, pode prevenir, Vítima e o nosso Brasil é importante ver com a história passada pelos senhores políticos. Eu sou esperança, eu sou fã, mas eu sou testemunha, e eu sou testemunha, porque você tem um bom trabalho com a geração de nós, com a geração de nós e oi mãe. Diretor-executivo Asepol, Martinho Rodrigues Pereira Ateten, lançamento do Jardim Memória Viva, ralou e relou a invasão indonesia em vários timor-leste, a Turrano Inhigas não valoriza o sacrifício tomado dos ex-prisionários Hiram. Os irmãos de São Paulo Inhigas não valoriza o sacrifício tomado dos ex-prisionários, os ex-prisionários moram e os mortos. Os irmãos de São Paulo Inhigas não se dignificam. Espero que a gente tenha sido um ex-prisionário político Timor-Leste. A consideração de que o 7 de dezembro é um ataque de limão de Timor. O povo tomou o Timor-Laran, eu sou preso para a luta da libertação nacional. O povo tomou o Timor-Laran, eu sou preso para a luta da libertação nacional.